A respeito do ofício da empresa Tei, pessoal, vou ler novamente. Senhor Presidente, cordialmente, a praia que vive a presença de vossa excelência, informar em atenção do ofício 04-14, encaminhando por essa coleta da Câmara Municipal, que a partir do dia 27 de fevereiro estaremos de férias coletivas e estaremos impossibilitados de comparecer à audiência agendada para dados especificados. Pois bem, a empresa Tei, não tem problema, a data será mudada. Pedirei a essa casa, os funcionários dessa casa que iam de contato com a empresa e me nos digam quando que ela pode comparecer a essa casa. Não vejo nada de mais que eu não pedi para vir os funcionários inteiros para ter tudo aqui. Pedi para vir um representante técnico para dar explicações. Como não pode vir aqui tirar algumas horas para dar explicações, a gente espera, não tem problema. Mas a audiência pública irá acontecer. Se na próxima, se caso não haja dados aqui para vocês virem, a audiência pública irá acontecer sem a presença de vocês, eu quero transformar essa audiência pública em documento para tomar novas providências, encaminhar principalmente ao Ministério Público e irá constar que vocês não tiveram presente. Obrigado. 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 Obrigado.